Música O município de Dianópolis, região sudeste do estado, foi sede da 13ª edição do projeto Seduc descentralizada, comandado pela equipe gestora da Secretaria de Estado da Educação e Juventude Esportes, com a participação de representantes das nove cidades jurisdicionadas à Diretoria Regional de Educação. Foram três dias de atendimentos aos profissionais de educação, estudantes e gestores da região, representantes de 22 escolas. No primeiro dia de atendimento, a secretária Vanessa Zavariz de Sequim reuniu-se com gestores de educação para fortalecer a parceria entre as redes. No encontro, foram discutidas as ações em andamento e apresentados programas e iniciativas ofertadas pelos governos federal e estadual para os municípios. Música No segundo dia, apresentações culturais de estudantes e servidores das escolas de Dianópolis. Depois, atendimento à equipe da Diretoria Regional. A gestora ouviu demandas, alinhou ações e tirou dúvidas quanto à aprovação no Enem. Os estudantes e alunos da APAI de Dianópolis destacaram as melhorias nas unidades escolares. Durante o encontro, também foram certificadas as escolas que se destacaram no Prêmio Gestão Escolar 2017. Reconhecimento do CONSED, as boas práticas e incentivo ao aprimoramento dos processos de gestão das escolas públicas. As reuniões da equipe gestora com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas da regional foram realizadas em grupos, com atendimento individualizado a cada gestor escolar, em pauta assuntos comuns às unidades escolares, como infraestrutura, transporte escolar, além da proposta pedagógica e detalhes para o encerramento do semestre letivo e as providências para o início de 2018. No último dia de atendimento, bate-papo entre a secretária Vanessa e estudantes. Os alunos tiveram a oportunidade de avaliar o ensino e apresentar propostas de melhoria da qualidade da educação. A professora Vanessa ainda dialogou sobre as ferramentas de apoio para auxiliar os estudantes na preparação para o Enem. Destaque para a campanha Antônio Enem, com alunos semanais e entrega de material didático. Foram três dias de atividade intensa da Seduc na regional, com a finalidade de apoiar as escolas e a DRE no fortalecimento do processo ensino-aprendizagem. Abertura Abertura Abertura